A gente começa com o trabalho do nosso colega Paulo Marques, matéria feita pelo nosso Nano Alves, com as imagens do João Gonçalves. Confira! Meu amigo, quando ensinar, não seja rogante, não seja prepotente, e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. A vida por si só já é um longo aprendizado. Há quase seis meses, ou pouco mais de seis meses, que Paulo Marques está na Rádio Clube. De volta. De volta à Rádio Clube, né? É, porque foi a minha primeira rádio, quando vim do interior, não é? Foi onde eu trabalhei a primeira vez. E, apesar de ter passado por outras emissoras, por outros prefixos, mas a Rádio Clube é a quarta vez que eu trabalho. Agora aqui, em parceria com os estúdios Gaunidos Limitada, que são da Estação Sate, nós estamos voltando para fazer esse programa, que sempre também foi o horário que eu fiz na Rádio Clube, pela manhã. Esse programa de variedade, de solidariedade, de premiação, de debate, que é o tipo do programa que eu gosto muito de fazer. Que é um programa mais popular, é um programa mais prestativo, onde a gente pode, inclusive, não apenas fazer a recriação, não apenas promover o entretenimento, mas também fazer alguma coisa pelo próximo, pelo mais carente, pelo necessitado, aquele que escreve uma carta, pedindo uma cadeira de rodas, uma perna mecânica, porque a perna dele o tubarão levou, aquele que não tem em casa sequer o alimento do dia a dia. E aqui a gente faz essa campanha, não apenas o Paulo Marques. O Paulo Marques é um mensageiro. Mas eu digo envolvendo toda uma legião de pessoas de boa vontade. Tá bom, minha amiga, vamos conversar mais sobre essa questão. Que a gente possa encontrar uma solução para esse grave problema de quem tem um filho submerso nos mundos das drogas, que é terrível. Paulo Marques já volta ao rádio com todo o pique, inclusive, com sucesso muito bom, né? Olha, a audiência é boa, sobretudo porque é um programa de variedades, que é dirigido às donas de casa, né? E eu entendo que esse é um público muito grande, e com quem a gente tem uma interação. Eu tenho aqui a caixa postal do Paulo Marques, que recebe 150, 200 ligações por dia. Caixa postal do Paulo Marques no ar. Eu sou Maria Mildo Cordeiro. Às vezes não dá nem para colocar tudo no ar, porque o programa tem muitos quadros, mas, de qualquer maneira, é uma resposta muito boa que a gente tem da população. E eu faço questão de ter essa interação, porque isso é fundamental para nós, que somos de rádio e televisão, a resposta do público. Agora, saindo um pouco do programa, vamos falar do profissional Paulo Marques, que eu conheço, não é de hoje, né? Há muitos anos. Acho que, sem chamar o meu amigo aqui de velho, mas antes de fazer rádio e televisão, eu já conhecia Paulo Marques. Quantos anos? Ah, bote anos nisso aí. A gente tem uma estrada bastante comprida, bastante longa, porque também começamos cedo, não é? Começamos cedo. A gente tem um aprendizado que, graças a Deus, sempre foi essa a minha profissão, sempre foi essa a minha vocação, não troco por outra de jeito nenhum, não é? É rádio, televisão, jornal. Quando a gente faz o que gosta, tudo parece mais fácil, por mais difícil que... Faz com mais vontade, não é? Muito mais vontade. Inclusive, deixa eu ver se eu estou certo, Paulo Marques foi um dos pioneiros em Pernambuco com o programa de auditório, estou certo? Certo. Ou o pioneiro? Não, fui um dos pioneiros, porque de outra geração, nós tivemos aqui Fernando Castelão, Luiz Geraldo, que fazia o Noite Black Tie, e o Jorge Chau. Eu já sou de uma geração, mas pra cá, quando lançamos aquele programa aos domingos da tarde, porque não havia programa dia de domingo de tarde, aliás, eu acho uma coisa muito ruim, a gente não ter programas locais, dominicais, para apresentar a nossa cultura popular, é só rede nacional. Então, aqui você tem Silvio Santos, Gugu, Faustão, não sei quem, os programas de todas as televisões, e aqui, os programas que nós temos de auditório, ainda são muito limitados. Pernambuco é um celeiro de cultura popular, não é? Daqui, desse estado, saíram nomes, nomes nacionais, que ainda hoje, nós temos por aí, não é? A partir de Luiz Gonzaga, o nosso saudoso, o seu Luiz, nós vemos aí, Alceu Valença, Nando Cordel, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, quantos nomes, Reginaldo Rossi, Leonardo, Sullivan, quantos nomes, não é? Não se projetaram aqui, saindo dos programas de auditório. Agora, essa coisa de programa local, a gente tem uma escassez, mas está melhorando, já temos, inclusive, o Pernambuco Urgente, que é você que apresenta. Sim, é um programa jornalístico, não é? É um programa mais dirigido à comunidade, denunciando as necessidades da cidade, do estado, mas eu falo basicamente naquele programa que você provocou com a pergunta, que foi um programa dominical que marcou época. Porque quando tem um programa de auditório, como a gente fazia aquele de chegou a ter oito horas de duração ao vivo, você ali tem a oportunidade de apresentar tudo o que você pode ir buscar, exatamente no seio da população. Tanta coisa que a gente tem aqui. Porque Pernambuco é rico em tudo, é um estado que tem potencialidades que muitos estados do Sul, Maravilha, não tem. Aqui nós temos, é por isso que se explora tanto o turismo aqui nessa região, porque nós temos sol, nós temos praia, nós temos culinária, nós temos arte popular, nós temos musicalidade, nós somos um celeiro de artes em todos os sentidos. Então, faz falta um programa daqueles. Embora nós hoje, e aí eu concordo contigo, nós hoje temos aqui uma variedade de programas muito bons. Este programa, que você está me entrevistando, esse é um dos melhores programas hoje da nossa televisão, sem a menor pretensão de ser agradável aos meus companheiros. Não é missa de corpo presente. Não é missa de corpo presente, mas é um programa que eu gosto de assistir. Eu assisto já na reprise, que é na segunda noite, né? Segunda, é certo também. Gosto muito, porque é um programa que mostra os bastidores daquilo que o povo não conhece, de um programa desse, por exemplo, que eu faço aqui na nossa Rádio Clube. Para chegar aí ao ar, tem uma série de... Toda uma equipe de produção, né? Envolve toda uma equipe de produção. Embora hoje, a tecnologia e a informática tenham nos ajudado bastante, não é? Não é como antigamente que você tinha dificuldades para acessar informações, para ir buscar uma informação do que havia ocorrido ontem, tinha que esperar. Então, eu acho que hoje nós temos uma programação local bastante densa e qualificada. Não é um programa como esse, que leva para os seus lares, senhores telespectadores, informações do dia a dia, ele tem mais importância para mim do que um programa produzido lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Que é gerado em rede, né? Que é gerado em rede. Eu sou um defensor intransigente da programação local. Eu gostaria de dizer que você é meu amigo. Eu sou ele que saí do meu trabalho que é de 23, mas você é 10 comigo. Muito obrigada. Obrigado a você, amiga. 10 horas e 54 minutos no Recife. Música brasileira propõe o cantar aqui no Show da Cube. Programa Paulo Marques, Rádio Clube, segunda a sábado. Programa Paulo Marques de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Como já disse, um programa de variedades, de entretenimento, de entretenimento, de recriação, de premiação, mas sobretudo de solidariedade, de caridade e de oração. É uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Para a gente fechar, a galera que acompanha o Sena Livre também ouve o programa Paulo Marques. Então manda uma mensagem para esse pessoal. Claro. Quero agradecer muito a vocês que estão assistindo o Sena Livre, a quem eu também quero agradecer por me distinguir entre tantos bons comunicadores em vir aqui fazer essa matéria. Para mim é muito gratificante, para mim é muito honroso. E quero dizer que aqui a gente está para servir a todos vocês. Ouvindo a Rádio Clube, 720 AM, de 8 ao meio-dia, com o Show da Clube. Obrigado. Sucesso. Show da Clube com Paulo Marques.